Ouvir dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou ver em mim Se eu não tive a noção de ver nascer o homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a conta em raiva E pudesse-o pagar de outra forma E pudesse-o pagar de outra forma E pudesse-o pagar de outra forma Foi como entrar, foi como arder Para ti nem fui viver Fui mudar o mundo sem pensar em mim Mas o tempo até passou E és o que ele me ensinou Uma chaga para lembrar que há um fim Não vai haver um novo amor Tão capaz e tão maior Para mim será melhor assim Vê como eu quero, eu vou tentar Sem matar o nosso amor Não achar que o mundo é feito para nós Sobre a razão estar cega Resta-me apenas uma razão E um dia vais ser tu Um homem como tu Como eu não fui E um dia vou-te ouvir dizer E pudesse-o pagar de outra forma E pudesse-o pagar de outra forma E pudesse-o pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer Não vai haver um novo amor Tão capaz e tão maior E pudesse-o pagar de outra forma Não vai haver um novo amor Tão capaz e tão maior Não vai ter que ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho